Aqui, ó. Hoje sou eu que estou fazendo requeijão, hein, João Gabriel? Aqui, ó. Hoje sou eu. O marido tá aqui. Aí eu tive que pôr a mão na massa. Aí, ó. Tá vendo? Não é trabalhoso, hein? Finalizando. Quase finalizado. Tem que sovar bastante ainda, pra ficar bem, bem macio. Bem macio. Aqui, ó. Tá vendo? É o requeijão da roça. Um pouco trabalhoso, mas é bom. É, dá uma forma, uma forma um pouquinho. Não deu pra mim fazer mais, porque tinha congelado a massa, esqueci de tirar, senão ia dar umas duas formas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.